Quem aí gosta de fazer aquele cafezinho pela manhã? Hum, olha que eu não vou mentir. Sem ele, o meu dia não funciona. Mas sabe aquela borra que sobra? Aposto que você simplesmente joga fora, não é? Esse é um erro muito comum. Só que hoje, você vai parar de fazer isso de uma vez por todas. Aqui é a Lara Brito e você é muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Para começo de conversa, jogar a borra de café fora faz muito mal para o meio ambiente. Isso porque, ao ser colocada em um lixo comum, a decomposição dela é responsável pela liberação de gases do efeito estufa. E entre eles, está o metano. E caso você não saiba, ele atua com muito mais força no aquecimento global do que o CO2. E é por isso que o ideal é reaproveitar a borra em vários momentos da vida. Por exemplo, sabia que ela é um ótimo fertilizante para o solo? Por essa você não esperava, né? Acontece que a borra tem bastante matéria orgânica, carbono e nitrogênio. E que, por si só, já entrega ótimos nutrientes. Mas calma, que a fertilização não é tão simples quanto parece. Como a decomposição da matéria vai consumir o nitrogênio, acaba que colocar a borra diretamente no solo fará com que a função de fertilizante se perca. Para que isso não aconteça, uma das alternativas é misturar a borra com água e burrifar a mistura diretamente no solo, seja em canteiros ou vasos com plantas. E, inclusive, existe uma proporção para essa mistura que você precisa ficar de olho. Para cada litro de água, você pode usar 100 gramas de borra. Anotou aí? Mas se essa possibilidade não te agradou, você também pode simplesmente misturá-la com alguns adubos e fertilizantes, que já tem o nitrogênio na composição e que também tem o fósforo e potássio em abundância. E se engana, quem pensa que os benefícios acabaram. A borra do café não só vai proteger as plantas contra lesmas, larvas e caracóis, como também as deixa mais produtivas e ainda auxilia na eliminação de certos micro-organismos, que causam estragos ao solo. Aposto que você ficou, ó, de queixo caído. Mas vamos continuar, porque ainda tem muito pano para manga nessa nossa caminhada. Lembra que eu te falei que a borra do café tem nitrogênio? Pois é, esse mesmo elemento vai ajudar a neutralizar odores, já que ele é capaz de acabar com o gás sulfídrico presente no ar ao ser harmonizado com o carbono. Conseguiu entender todo esse lado científico? Caso não tenha, vamos para a prática! Se a sua intenção é acabar com os odores de alimentos, seja na cozinha ou mesmo dentro da geladeira, coloque a borra de café em um recipiente aberto e deixe secar naturalmente no sol. Assim que o processo acabar, coloque no lugar desejado e pronto! As possibilidades vão até onde sua imaginação permitir. Você pode colocar a borra em meias e espalhar pela casa ou até usá-las como sabão para lavar as mãos, depois de mexer com alimentos que irritam os olhos ou a pele. E já que a gente entrou no assunto de pele, você sabia que a borra do café é ótima para esfoliação? Ela não só ajuda a amplificar o fluxo sanguíneo, como ainda auxilia na remoção de células mortas e sujeiras. Muito interessante, não é? Para você aplicar, é só misturar a borra com óleo de coco ou pequenas quantidades de água. E então, esfregar delicadamente a região desejada, como no rosto ou em alguma outra parte do corpo de sua preferência. Agora, essa próxima dica é para quem luta contra aquelas covinhas. E eu não estou falando dessa aqui, não, viu? É aquelas que aparecem na pele. Você sabe do que eu estou falando? As famosas e temidas celulites. Acredite se quiser, mas a borra de café também pode te ajudar nessa. Por serem formadas quando o tecido conjuntivo é atravessado por certos depósitos de gordura, a borra é capaz de quebrar justamente essas mesmas gorduras, além de amplificar o fluxo sanguíneo na região. O processo é o mesmo que te falei antes. Misturar com óleo de coco ou água e esfregar na pele. E continuando nossa aventura pelo universo da borra de café, você sabia que elas não só ajudam a limpar a pele, como também é um excelente produto de limpeza natural? É, pessoal, as surpresas não param. Como ela é abrasiva, acaba que isso ajuda na remoção do acúmulo de sujeiras em espaços mais complicados de fazer a limpeza. Tente usá-la para polir utensílios ou limpar a pia e a grelha da churrasqueira para você ver. Sem falar que ela ainda conta com propriedades antivirais e antibacterianas para completar o combo. Você só precisa ter atenção com os objetos que são feitos de materiais porosos, já que a borra pode manchá-los. Recado dado, vamos seguir em frente! Até mesmo os pets podem se beneficiar do que sobrou do café. Você que tem um dog ou um gatinho em casa, pode usar a borra para ajudar a espantar as pulgas deles, como alternativa aos caros e agressivos produtos que existem no mercado. Você pode usar a borra logo depois do banho. Basta esfregá-la no corpinho com bastante delicadeza para não machucar o bichinho. Depois disso, é só enxaguar e deixar seu pet secar normalmente. Só não se esqueça que a borra é tóxica para os animais. Então, não deixe que eles comam, ok? E olha, esse método não é 100% eficaz. Pode ser que o animalzinho continue tendo pulgas depois disso. Portanto, o ideal é levá-lo ao profissional veterinário para saber de algum outro tratamento. O próximo benefício da borra de café, você vai até achar que é mentira. Mas alguns estudos comprovaram que ela é capaz de promover o crescimento capilar. Os estudos falam que até mesmo a cafeína conta com esse tipo de propriedade. Caso você queira fazer o teste, o indicado é aplicar a borra com movimentos circulares duas vezes na semana no couro cabeludo. Se você já testou ou conhece alguém que usou o método, me conte aqui nos comentários. Bom, nós já falamos sobre a natureza, sobre o corpo humano, sobre os pets. Falta falar sobre a utilidade da borra do café para conservar móveis riscados. É, se você não mostrar esse vídeo para todo mundo, olha o tanto que a borra vai ser desperdiçada depois. Ao misturá-la com água, é possível formar uma espécie de pasta grossa. E ao esfregar essa mesma pasta no local em que o móvel está riscado, o arranhão provavelmente deve desaparecer. Mas vai com calma! Ah, não é só simplesmente jogar a pasta na superfície. Você vai precisar usar um cotonete para passar a quantidade certa. E depois deve deixar o local secar durante uns 10 minutos. Ao final, é só limpar a região com um pano para ver o resultado. E assim como a borra ajuda na fertilização do solo, ela ainda é ótima para a compostagem. Com ela, a pilha de materiais orgânicos em decomposição vai liberar um cheiro mais fraco que o normal. Sem falar que o resto do café ainda vai deixar o recipiente mais quente e manterá a umidade. Muito legal, né? O mais indicado é usar folhas secas e serragem em conjunto, pois assim aumentará a eficácia do processo. Acho que agora deu para entender por que não se deve jogar fora a borra de café. Se você sabe de algum outro benefício dela, então me conte aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Um beijo! Tchau, pessoal!